eu tive a, vamos dizer assim, o desprazer de ter sido o veículo que deu esse furo, caiu no meu colo, uma pessoa perguntando se eu sabia isso, sabia aquilo, não sei o que, fui perguntar, passaram um monte de coisa, um monte de informação para mim, e aí, de uma brasileira, a Maria Luiz, Maria Lúcia, isso, Maria Lúcia Paternostro, de 46 anos, numa trilha lá na Cordilheira Blanca, se eu não me engano, né, o Waiwash, no Peru, estava descendo e, parece que escorregou, caiu, caiu de uma altura de 100 metros, tudo, e veio a falecer. Eu já tive acesso até a nota que a Associação de Guias publicou, não vou colocar aqui para não ficar estendendo na opção, só que a gente precisa entender que, assim como o Peru precisa organizar o jeito de fazer trilha, de verificar se é perigoso descer por um pedaço, ou perigoso subir por outro pedaço, aqui no Brasil necessita fazer a mesma coisa. Vou citar alguns exemplos, Pico dos Marins é um lugar que está muito perto de ter uma tragédia de proporções bíblicas, basta você ir em cada final de semana lá. O lugar lá na cidade natal do Redi, como é que chama? Pico do Corcovado, não, do Corcovado não, Pico... Tem um lugar lá, que também é outro, que tiram as fotos ali, que a hora que um escorregar e levar uns 10, aí vão dar um jeito de, não vou dizer organizar, racionalizar o lugar. Racionalizar não é ficar colocando grampo, não. Racionalizar é você fazer aquela coisa ficar segura e frequentada por pessoas aptas a estar e equipadas para estarem ali. Redi, você ficou sabendo desse acidente? O que você ficou... O que você escutou a respeito dele? Cara, é... Eu achava que o sobrenome dela era familiar e tudo, aí eu fui fuçar, né? Ela era do STJ, né? Ela era assessora de um juiz lá do STJ, né? O Superior Tribunal de Justiça, e ela era irmã de um cartunista aí do Espírito Santo. É, então, assim, eu acho que o nome era... Se ela tinha parentesco no Espírito Santo, por isso que eu já devia ter ouvido o nome. É triste, né? É lamentável. Acho que ela queria fazer uma outra trilha depois, longa, na Argentina, alguma coisinha. Sim, uma trilha de 100 quilômetros. É, acontece. Por mais que a gente se precaveja, não sei se o termo está certo, mas por mais que a gente se planeje... É, tem... Acontece, né? Às vezes, uma bobeada, parece que essa... Onde ela caiu, né? Essa ladeira é uma ladeira muito perigosa e, assim, se você der uma bobeira, você vai. Meus sentimentos para a família, para os amigos, né? Sim, é muito desagradável. E, olha, para quem acha aí que são os detratores aí, acha que é gostoso você ficar publicando... Não, não é gostoso. É desagradável. Principalmente quando você vê que é uma fatalidade. Entendeu? É um compromisso que eu assumi de ser jornalista, tudo. Mas, cara, é desagradável. É desagradável. Quando é orelhada, tem uma função educativa, né? A gente falar, comentar, tentar entender o acidente e tudo. Agora, quando é uma fatalidade, cara, é muito triste mesmo. Muito chato isso. Obrigado.